Perdido em pensamentos, o lavrador passeia sob a chuva, por seus campos vazios, mãos nos bolsos, na cabeça a colheita já plantada. Um vento frio vem crespar a água entre as ervas tostadas. Por toda parte, o mundo rola friorento para longe. Negros pomares escurecidos pelas nuvens de março, deixando espaço livre aos pensamentos. Lá embaixo, além da galharia, rente ao carreiro encharcado de chuva, a soma figura artista do lavrador, compondo, antagonista. Poema, o lavrador, William Carlos William, A Cidade Esquecida e outros poemas, publicado pela Companhia das Letras.